Vídeo de hoje no Rods Online, vamos relembrar como foi a entrada do Marty Friedman e do Nick Mesa no Megadeth. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje, a gente vai relembrar como foi a entrada do Marty Friedman e do Nick Mesa no Megadeth, segundo a biografia do Dave Mustaine. Aliás, agradecer a editora Belas Letras, que me mandou esta cópia aqui do livro do Dave Mustaine. E essa nova edição, ela vem aqui ó, muito legal, é uma réplica de um flyer, do show do Megadeth de 1985, 85? É isso mesmo, acho que foi 85. Tem também o bonequinho do Dave Mustaine pra montar, aliás o livro do Gene Simmons vem também, né? Já mostrei aí, tem aí no livro, tem aí no vídeo que eu falei sobre o livro do Gene, sobre a biografia do Gene, tem esse bonequinho. Qualquer dia eu vou parar pra montar isso aqui, nunca, nunca tentei montar, nem o do Gene, o do Gene tá guardadinho ali também. E tem esse marcador de textos aqui, marcador de texto não, marcador de páginas, né? Marcador de texto é a caneta pra gente abiscar. Cara, e a versão, essa versão nova aqui, a biografia do Dave Mustaine, da Belas Letras, como sempre, trabalho gráfico impecável, tá muito bonito. Não é capa dura, tá? É capa cartonada, mas tá muito legal. Pra quem não viu ainda, tem umas fotos bacanas também, tem um caderno colorido, tem papel cochê, tá bem legal. Então, quem é fã de Megadeth, obviamente, isso aqui é indispensável, então, acessa lá o site da Belas Letras e pega a sua, que vale muito a pena. Então, galera, vamos voltar no tempo, na primavera de 1988, quando o baterista do Megadeth ainda era o Chuck Beller e o técnico de bateria era o Nick Menza. O Dave Mustaine, ele recorda que naquela época, o Chuck, ele andava muito travado, o cara tava cheirando muito. E ele relembra que num show, antes de um show em Nottingham, na Inglaterra, o Nick Menza ficava implorando pra ficar tocando junto com o Megadeth. Porque o Chuck Beller demorava a aparecer, o cara se atrasava. E aí o Nick Menza sempre pedia pra tocar junto com a banda. E aí o Dave Mustaine deixou ele tocar nesse dia, e o Dave Mustaine tinha composto uma música que iria entrar no Rust in Peace, música essa que se chama Holly Wars. E o Dave Mustaine fala que o Nick Menza tocou a Holly Wars, apesar de ser uma música ainda que não tinha sido gravada, que o Dave Mustaine tinha composto há pouco tempo, o Nick Menza tocou ela perfeitamente, e ali já ligou o alerta do Dave Mustaine. Não foi exatamente nesse dia que o Chuck Beller foi saído da banda, mas ali o Dave Mustaine já ficou de olho no Nick Menza, e falou, porra, esse cara pode substituir o Chuck Beller, caso tenha necessidade de demitir o cara, que já tava bem próximo. O Dave Mustaine, ele ressalta que ele não se dava bem com o Chuck Beller, nunca gostou muito, o Chuck Beller que tinha sido técnico de bateria do Garth Samuelson, e aí acabou, por ironia do destino, tendo o mesmo destino, foi substituído pelo técnico de bateria. Então, nesse dia, o Dave Mustaine já ficou com o Nick Menza no radar, já era a opção número um dele, caso o Chuck Beller realmente viesse a ser demitido, como acabou acontecendo alguns meses depois. E o Jeff Young, mesmo esquema, o Jeff Young também não se dava muito bem com o Dave Mustaine, tinham vários atritos, e aí o Dave Mustaine ficou muito revoltado um dia, quando chegou no camarim, a mala dele estava aberta, estava revirada, e o Jeff Young ficou dando piti, porque tinha encontrado uma carta de amor de uma sujeita chamada Doro Pesce. E aí os dois discutiram porque o Jeff Young estava de olho na Doro. E aí o Dave Mustaine ficou com raiva, obviamente, porque o cara revirou as coisas dele, os caras já bateram boca, mas o Dave Mustaine entubou nesse dia. Apesar desse episódio aí com a Doro Pesce, o Dave Mustaine não fez nada, mas já estava afim de mostrar a porta de saída para o Jeff Young. E aí, passado algum tempo, o Dave Mustaine descobriu que o Jeff Young tinha ligado para a noiva dele, na ocasião, a Diana. O Jeff Young devia estar meio chapado, obviamente, devia estar meio doidão, meio bêbado, ligou para a Diana e falou que tinha um sonho de transar ele, a Diana e a namorada dele, fazer homenagem. O Dave Mustaine, obviamente, ficou sabendo disso, desta canalícia, desta trairagem por parte do Jeff Young, ligou para o Jeff Young e falou, meu irmão, tu está fora da banda. E o Dave Mustaine conta que não demorou muito tempo, alguns minutos depois, encosta em frente ao apartamento dele, o Jeff Young com o carro da, então, noiva dele, a noiva do Jeff Young, e o Dave Mustaine estava com o David Ellison, e aí ele ficou lá batendo na porta, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, vamos conversar, não me bota para fora da banda, não sei o que e tal. E aí o Dave Mustaine deixou o cara entrar, consumiram algumas drogas juntos, e aí o Jeff Young foi embora, feliz da vida, achando que estava tudo bem. No dia seguinte, o Dave Mustaine está demitido, e demitiu o Jeff Young, e aí teve aquela choradeira toda. Segundo o Dave Mustaine, quando foram rolar as versões remixes aí para o So Far, So Good, So What, que os caras se reencontraram, que deram risadas, que estava tudo bem, apesar da gente saber aí que o Jeff Young andou falando do Dave Mustaine, fez várias postagens, enfim. Agora, se está tudo bem ou não, a gente não sabe, mas o Dave Mustaine, no livro, ele fala que está tudo bem, que na época que o Dave Mustaine queria matar o Jeff Young, mas que agora está tudo bem. O Jeff Young demonstra um comportamento meio contrário a isso, mas, enfim. E aí, Dave Mustaine ficou sem guitarrista, já tinha o baterista, já tinha o Nick Mesa ali, e aí ele precisava de um guitarrista. E aí, um dia, o Dave Mustaine entra na sala do empresário dele, que era um sujeito chamado Ron Lafitte, e aí ele viu um disco do Mark Friedman, o Dragon's Kiss, onde o Mark Friedman está com um cabelo de duas tonalidades, Dave Mustaine falou que deu risada, quando olhou, ele falou, porra, sério, que tu quer que eu teste esse cara? O Megadeth já estava testando vários guitarristas, o Dave Mustaine estava muito estressado, porque era cada figura que aparecia lá, ele relata, inclusive, que chegou um cara melhor estilo cowboy, e aí quando o cara chegou lá, ligou tudo, e falou, beleza, vocês podem me mostrar as músicas de vocês aí. O Dave Mustaine, peraí, cara, tu veio para um teste e você não conhece as nossas músicas? Pode sair daqui, sai daqui. O Dave Mustaine falou que isso era recorrente. E aí, quando o Mark Friedman chegou, o Dave Mustaine falou que não ficou muito, não ficou muito empolgado, viu o Mark Friedman com aquele visual lá, cabelo, dois tons, calça jeans rasgada, tal, falou que não ficou muito, não ficou muito empolgado, não criou grandes expectativas, mas quando o Mark Friedman começou a tocar, o Dave Mustaine ficou impressionado. E eles tinham o costume de gravar todos os testes, e depois eles assistiam para ter uma segunda impressão. e aí o Mark Friedman, assim que acabou o teste, o Dave Mustaine fala que eles não precisaram assistir ao vídeo do Mark Friedman depois, que eles tinham certeza que eles tinham encontrado o guitarrista deles. E assim, se consolidou a formação clássica do Megadeth, a formação que a gente conhece como clássica, que foi a formação do Rust in Peace, que essa formação aí durou aproximadamente sete anos, foi até o Cryptic Writings, depois o Nick Menza veio a sair, o Mark Friedman saiu no ano 2000, então a formação clássica do Megadeth se estabeleceu aí com esse teste do Mark Friedman. Bom galera, o vídeo de hoje no Rods Online é isso aí, vou pedir para você deixar aí nos seus comentários, já leu a biografia do Dave Mustaine, já conhecia essas histórias? Deixem nos comentários para mim, deixa aquele seu like maroto, se você não é inscrito do canal, por favor se inscreva, um abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu, fui!